Várias pessoas me perguntam por que que eu tô nessa bala, tá ligado? Pra mim, eu tenho um propósito na minha vida E é por isso que eu acordo todo dia Atrás dos meus progresso Dos bagulho que eu sonho, dos bagulho que eu acredito E sei que é tudo na hora certa E o que for pra acontecer, vai acontecer Escreveu foi Deus, tá ligado? E no silêncio da madruga, a mente dá uma acalmada Pensamento distante, eu me perguntar na hora que eu vou chegar Brindadão de fé, fugindo desses olhos grandes Que não quer ver o sucesso de braço cruzado e quer prosperar Um sonho que tive, Deus vinha ao meu encontro E eu triste de canto e ele vindo me avisar Que um novo ciclário estava iniciando pra eu E me preparando pro que o jogo ia virar Mudança de vida, foquei nos meus planos De longe enxerga a maldade no olhar Quem tá comigo e quem tá se passando Vários tentando o meu brilho ofuscar Jesus na minha frente, ele vai guiando Sem Deus não sou nada, eu vou confessar Se o mesmo permitir, eu vou conquistando E onde pinga, vou viver a joar Eu sigo na mesma batida Progresso pra todos os leais Mó paz, tá bem minha família O que eu posso querer mais? Eu sigo na mesma batida Progresso pra todos os leais Ainda bem, tá toda a família O que eu posso querer mais? E no silêncio da madruga A mente dá uma acalmada Pensamento distante Eu me perguntar na hora que eu vou chegar Líndadão de fé, fugindo desses olho grandes Quem não quer ver o sucesso De braço cruzado e quer prosperar O sonho que tive Deus vinha ao meu encontro E eu triste de canto e ele vindo me avisar Que um novo ciclário estava iniciando pra eu ir me preparar Eu queria só deixar um recado Muitas pessoas, às vezes, esquecem que o saco de pancada é nosso melhor aliado Às vezes quando quer melhorar alguma coisa, dar ênfase mais em melhorar algum golpe, tá ligado? Eu vejo muita gente batendo saco de pancada por bater Ali gasta energia, bate, pá, cria várias sequências ali Nem sequências, bate da cabeça ali, bate errado E não procura trabalhar com consciência ali Trabalhar posturado O saco de pancada é muito bom, cara Pra gente trabalhar a potência Trabalhar, achar a distância ali Controlar a distância direitinho, sabe? Aprender a aplicar os golpes da forma correta Corrigindo a postura do corpo Como vocês viram aí no vídeo aí Tem hora que eu reflito muito o que eu tô fazendo Por quê? Porque ali na hora que eu precisar fazer Vai vir automático Eu fazendo certo, entendeu? Então sempre quando eu tô batendo aparador Saco de pancada Eu sempre gosto de gravar Pra mim depois ver Pra mim ver depois Ver o que eu tô errando O que eu tô aceitando E só uma dica pra todo mundo aí Sempre que for bater saco de pancada O professor passou uma sequência Passou uma técnica nova Usa no saco de pancada Porque às vezes a gente vai fazendo um sparring Ou vai reusar na situação de rua A gente não consegue Porque não trabalhou aquilo Fez uma vez só E já era Tem que tá fazendo sempre Então galera A importância do saco de pancada é essa Entendeu? Porque no aparador ali Quem tá puxando o aparador Vai aqui ó Vai ajustando a distância Pra você não machucar ela E nem se machucar Então no saco de pancada não Ou você chuta na distância correta Ou você erra Então é por isso que eu gosto de fazer muito trabalho Do saco de pancada também O aparador é ótimo Puxar o gás Você é correção Bater forte Te deixa muito mais próximo De uma situação de combate Mas o sétimo cara também é bom pra caramba É isso aí Esse é o recadinho Que eu quero deixar pra vocês ir hoje Por hoje é só Valeu